Olá pessoal, eu vou mostrar agora como eu faço e como eu recomendo que seja feita a imobilização para o dedo em martelo. Eu já gosto de deixar todo o material preparado antes, todas as fitas de microfone já cortadas. Então eu faço uma moldagem na tala para que só uma articulação fique imobilizada. E faço uma discreta hiperextensão para que a ponta do dedo fique um pouco para cima. Então eu vou dar algumas dicas agora para lavar a mão e para cuidados na hora do banho. Você pode utilizar uma luva comum, corta-se um dedo da luva, como está mostrando na imagem, e amarra de forma a não entrar água. É bem simples, bem tranquilo de fazer também. Já deixo todo o material preparado antes. Então retire-se a tala com cuidado e após a retirada da tala, tenha todo o cuidado para que não ocorra a flexão da ponta do dedo, a flexão da falange, pois isso coloca todo o tratamento a perder. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto